Juntos outra vez porque a cena não é só business I said you gotta stay focused Stay focused Damn, nós temos tudo trocado Há que dá valor ou que tem valor Mano, o resto é passado Tudo aquilo que eu quero pra mim É tudo o que eu peço pra vencer Estás à espera do que não vem Do que não duro e do que não compensa Pensa como é bom gozar a vida Com quem gostas sem teres o peso do arrependimento nas costas Não carregues o que te para e consome A tirar tudo que te faz nobre Luta colhe e goza o resultado das apostas E mesmo que te tirem a força Tu és homem condenado que não desiste Na forca não existe lá fora Nada que te pises agora E encara com pique ninguém acredita, bro Então, bora fazer o que te traz o real Deixa a derrota e o que ela traz Para quem te quer fazer mal Sai daí, levanta-te, agarra a chance E concentra-te, a vida é logo que ela tenta Mas só tu queres, então get it, let's go Hey brother, what you doing? Time to get up off with that shit, get to it Even when the times are hard, go for it And work for it You gotta stay focused What you gotta do Focused I said you gotta stay focused Stay focused Stay focused E eu não trocava todo o cash do mundo Por um sorriso de quem me ama e me ouve Quando eu estou mudo Quem me para quando eu caio E quem me espera quando eu saio Dos momentos que me deu onde eu percebo De onde venho e venho estalos Em pé das manos derrotas e quedas danos Estou no amor dos meus valores Perfiro mudar as minhas regras e planos E é por aqueles que eu sei que estou sempre aqui Que me arrependo por perder tempo Com quem não gosta de mim Mas eu continuo a ser skill, respeito e humildade Focado na meta, alemã não muda Tudo o que eu sou é verdade E vivo a vida sem medo que ela mude Crash, eu quero cash Sucesso, amor e saúde E quando ninguém quer aquilo que tu dás E nada parece certo daquilo que tu fazes E tu estás com medo que o tempo traz Saber dar dois passos para trás Eu estou contigo nessa luta Acreditar que és capaz Yes! Hey brother, whatcha do it? Time to get up off with that shit Get to it Even when the times are hard Go for it And work for it You gotta stay focused Whatcha gotta do it? Focused I said you gotta stay focused Stay focused Dizem que o certo é o certo e o errado é o errado Como nada é claro que o desafio é manter-me focado Na minha música me afremo My brothers my baby Somos os melhores do mundo até quando eles não querem Cada vez mais farto, cada vez mais eu Cada vez mais concentrado Cada vez mais tu é com certeza Cada vez mais preparado Toda vida, toda paz, toda paz A partir da corda dá valor ao que me traz Tudo que eu preciso para ser feliz Quando eles me chamam nega Eu vou ter compre ça Eu vou ter compre essas Transcrição e Legendas por Query Legendas por Query